Tchau gente, obrigada! Até sábado, se Deus quiser! Nessa cidade eu sou chamado de maturro, perto de doutor, aqui não sou ninguém, mas lá no meio do gado eu sou doutor também, eu vim lá do sertão, não tenho estudo, nessa cidade eu sou chamado de maturro, perto de doutor, aqui não sou ninguém, mas lá no meio do gado eu sou doutor também, você tem carta branca nesse meu coração, eu amo você!